Olá motocas e aí tudo bem? Essa moto, a moto do vídeo de hoje, tiraria do mercado, sem dúvida nenhuma, sem pestanejar, DR-160, Phaser 250 e Twister 250. Vou falar pra você que a moto me deixou embasbacado, configuração incrível dessa 250, passo pra você, conto tudo pra você a partir de agora a respeito da Renoway Furious 250S, vou te contar tudinho. Antes, te convido a fazer a sua inscrição aqui no canal, se você já é inscrito, seja membro. Os membros são os caras que dão aquela moral pra nossa caminhada do dia a dia. A listagem completa dos apoiadores, ela aparece já já no final do vídeo. Você já tá aí conferindo imagens dessa bela moto, dessa moto incrível, dessa Naked, que parece bastante com a DR-160. Só por aí, a moto já me ganhou no visual. E quando eu olhei a configuração dessa moto, gente, Deixa eu falar primeiro aqui da aparência da moto, já já vou chegar aqui na configuração. Essa moto, ela é vendida pela Renoway da Tailândia, inclusive temos outra moto da Renoway aqui no canal. Por lá eu conto um pouquinho da história da Renoway, não vou falar mais nada nesse vídeo de hoje. Se você estiver curioso a respeito da Renoway, dá uma olhadinha lá no outro vídeo. E a Renoway, ela distribui suas motos aí pelo mundo. Moto vendida em Portugal, motos vendidas na Espanha, motos vendidas em alguns países da América Latina. Então, a Furious 250S, ela é novidade no site da Renoway. Essa moto é vendida em 125 cilindradas e também 150. É a mesma moto, então de repente se aparecer aí uma foto ou outra de uma 125 ou de uma 150, Não tem problema, é a mesma moto, mesma configuração de pneu. Muda um pouquinho apenas o tanque, tamanho do tanque na moto 125. Vou te contar tudo já já. Bom, você já olhou a moto aí à vontade, né? A suspensão dianteira invertida com um curso bem maior do que o da DR-160. O disco dianteiro também um disco bem generoso. A moto tem iluminação em LED. Ela tem ali indicador diurno de LED, o DRL. Protetor para o motor. Escapamento bacana. Banco em dois níveis sem ser o bipartido. Visual aí, muito parecido. Muito parecido com a DR-160. Inclusive, uma carenagem que se estende até mais embaixo. Gostei, gente. Gostei bastante dessa moto. A única coisa que não me agradou no visual da moto foi o painel. Achei o painel muito pobre, muito caído. Bem simples. Simples demais para essa moto. Diante de tudo que ela representa aí em sua configuração. Que eu vou contar para você a partir de agora. Dá um confere nesse painelzinho aí. Vê se você não concorda comigo. Está muito simples. Está bem feio. Feiozão esse painel aí. Tem que tirar, viu? Ô, galera da Renway. Tira fora esse painel aí. Joga fora. Coloca outro. Porque eu não gostei, não. Se você gostou, comenta aí. A opinião é sempre bem-vinda. A gente sempre discorda, né? Deixo bem claro que as opiniões aqui no canal são diversas. Um respeitando o outro. Está valendo. Inclusive, sugestão aí para nossos importadores, né? JTZ, Adafra. Gente, essa moto seria um sucesso absurdo no Brasil. Uma 250 com 26 cavalos e meio de potência. Não é sempre que aparece. Refrigeração líquida. Está demais. Vamos lá. Vamos direto para essa ficha técnica. Chega de enrolação. Vamos lá. 249,2 centímetros cúbicos de cilindrada. A moto é monocilíndrica. Refrigeração líquida. O motor é um DOHC de quatro válvulas. Essa moto, ela tem uma potência de 19,5 kW a 9.000 rpm. Na conversão, 26 cavalos e meio de potência. Para uma 250, está acima da média, hein? O torque fica na faixa de 2,3 kgfm a 7.500 rpm. A taxa de compressão dessas motos é uma taxa bem alta. Na 250, não estou achando. Mas na 125, eu vi lá, ficava acho que 12. 12 por 1. Algo assim. Então, para você ver que realmente as motos têm uma potência legal. Pneu dianteiro 110, 70, 17. 140, 70, 17. Isso aí para todos os motores, tá? Mesmo a 125, ela já traz aí essa configuração de pneu. O disco dianteiro tem 298 milímetros. E na traseira são 218 milímetros. Capacidade do tanque bacana, viu? São 14 litros, 2 litros a mais aí do que a DR-160. O câmbio poderia ser um câmbio melhor, né? Com 6 marchas, mas são apenas 5 velocidades esse câmbio aí. Essa moto, gente, ela é muito leve. Ela pesa apenas 125 kgfm no peso a seco. Então, em ordem de marcha, deve ficar na faixa de 135 a 138 no máximo. Pesando menos aí do que uma DR-160, por exemplo. A altura do assento legal para pessoas de médio porte são 770 milímetros. Esse assento aí pode ser ajustado em posições mais altas. A distância em relação ao solo é de 130 milímetros. Distância entre eixos de 1.320 milímetros. É uma moto vendida na cor preta, vermelha, branca e azul. Eu te confesso que eu não achei ela na cor azul, mas as cores que eu vi aí me agradaram bastante. Bastante mesmo, cara. Uma moto no estilo da DR-160, porém, com 26 cavalos e meio de potência. Um torque muito bacana aí de 2,3 kgfm. Parte que peca um pouquinho a parte do painel da moto que eu não gostei e não gostei mesmo, hein? No mais, a moto é full LED. A moto tem refrigeração líquida. Visual que me agrada bastante. E aí, gostou? Realmente, tiraria do mercado todas as nossas motos atuais com essa configuração? Teria como a Twister competir com essa moto? Teria como a Phaser 250 competir com essa moto? Bom, a DR a gente sabe que é uma 160, né, gente? Então, é apenas o visual parecido. Não dá pra comparar uma moto 160 com a 250. Apenas aí no visual, realmente o visual é no mesmo padrão. Questão de durabilidade, questão de acabamento, questão de qualidade das peças aí, não tem como a gente saber. A princípio, pelo visual, tá tudo certo. Visual de moto premium. Basta saber se realmente a Renway tem qualidade e se faria um grande sucesso por aqui no Brasil. E aí, o que você achou da ideia? Gostou? Se amarrou? Você pode comentar comigo aqui embaixo dizendo se gostou muito, se não gostou nada, se é apenas mais uma Xing Ling lá do outro lado do mundo. Tem uma galera que comenta dessa forma. Então, toda opinião é válida. Pode falar à vontade, pode comentar. Desce o bambu nos comentários. E aí, a Renway seria sucesso aqui no Brasil? Assim como já é sucesso nos países lá fora? Hã? Pode comentar, fica à vontade. Antes de você ir embora, te convido mais uma vez aqui a fazer a sua inscrição. Se gostou do vídeo, mãozinha para cima. Voadora no like. Os apoiadores, a galera que já é membro aqui do canal, a listagem aparece agora. Se puder, me siga lá no Instagram também, tá? As motos pintam por lá, no www.instagram.com.br Gabriel Bil Motoka. Tô indo. Beijo do Bil. Valeu! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.